Música Nós estamos aqui com o senhor Valmir, com uma sinca maravilhosa, tudo bem senhor Valmir? Tudo bem, graças a Deus. Poxa, eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre essa belezura. Bom, eu tenho ela há cinco anos atrás, era toda vermelha, eu que deixei ela assim, saia e blusa, né? E deu trabalho, mas é gratificante se vocês olharem bem, né? Tudo que foi feito nela foi feito com muito carinho, com muito prazer. E hoje ela me dá algumas alegrias maravilhosas. É um sinca Chambord, 1962, e teto francês. A parte interna vocês já viram, que filmaram aí, tudo muito bem feitinho. E eu estou com ela e estou satisfeito. Seu Valmir, eu gostaria que o senhor dissesse em relação à motorização, se ela é original, se o senhor substituiu ou não. Bom, o motor dela, todo mundo sabe, quem tem sinca sabe disso. O motor dela original não é bom. É bom lá na França, onde ela foi fabricada, né? Então eu coloquei um motor 318 Dodge. É o mesmo motor do Dodge Sizer. E não me arrependi não, faria tudo novamente. É um motor excelente. E aconselho a quem tem sinca, que não for muito pura lista, né? Que coloque um motor 318, que ele vai gostar. Tá ok, seu Valmir. Foi um prazer estar aqui com o senhor, viu? Parabéns e muitas felicidades com essa belezura.